Música 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 Eu acredito na força do Estado Hoje estou no vivo que ganhou Pelos impostos que todos pagam Eu acredito na democracia 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 Eu creio no poder do meu voto Eu estou até contente que eu sou ver Afinal, eu só nem mais de que passe Eu posso ver a democracia 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 Música 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 Mas pra quem não conheço por não sei o que Eu quero ser livre, livre pra viver Minha bandeira é uma cobiça marcada Minha fada é um braço do amor Minha bandeira é negra É tudo! Minha bandeira é uma cobiça marcada Minha bandeira é uma cobiça marcada Minha bandeira é uma cobiça marcada É tudo! Minha bandeira é uma cobiça marcada Não fui fabricado na torre industrial Não fomos preto pra guerra Um, dois, um, dois, três, guarda Minha bandeira é uma cobiça marcada Minha bandeira é uma cobiça marcada Então cada um seu canivete é um depósito de berço com seu cheiro de cora Chefeiros capricham na xefa de todo dia E se lutem pra porra com o lucro da história Estou voltando as portas e embrulhando o fogo Os marcos do escoço de catarão roxo O desencanto é no cação da miséria O gol de porcaria se confunde com ele Jogam lixo nas ruas Os brinquedos do Brasil 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 Seja nossa paz Aqui nos todos os campos Serão culpados Pelo início de uma guerra Mas enquanto os podres E não cabeçadas A sociedade cínica passa E ignorada Antidoméstia não expressa o seu sono A pródica o nome Não aplica mais Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Dos pequenos no Brasil Joga o lixão na rua Amém. 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 Pompa, Amém. Se mexe como sente como é ser um animal Viva Companhia dos Oito! Toda a Sintenói de Guerra! Viva Companhia dos Oito! E Paulo Pudio Olavo Milak! O som que fazemos não leva nada O que queremos não chegará por esse caminho O que cantamos não transformará o mundo Nossos instrumentos não são nossas armas A pior guerra química é a empregada Mas só é merda! Nossa arte não vale nada! Nossa é merda! Nossa arte não vale nada! Nossa é merda! Nossa arte não vale nada! Nossa é merda! Nossa arte não vale nada! Você fica aí sentado na frente sem espera importado Assistindo o mundo na vitrine dentro das paredes que seus pais construíram Não me vomite falsidades! Não segure o ridículo sentido! Brinquem no jogo ou no marketing! Levorem sua vida no lixo! Os panela são o dinheiro podre! Não me vomite! Não me vomite porque é mentindo! Mas sim ficado! Seu seu gosto é o preconceito! Seja maldito! Seja maldito! Seja maldito! Seja maldito! Seja maldito!